A galera chega dos filhos de novo, vamos tocar aqui uma música de homenagem a todos os povos do Brasil. Vamos lá! Boa noite! A saída aqui da turma boa de Sergipe, Japuatã, aqui da BAM, estão nos deixando depois do Esquenta Paulo Afonso. Vão nesse momento partir para Sergipe Del Rey. Que Deus os acompanhe e que tenham uma boa viagem. Aê! Tamo junto! Boa viagem, gente! Boa viagem! Aqui o meu amigo Vaguinho, Vaguinho da Água Mineral, cabra bom lá de, aqui da BAM. Boa tarde, galera da R.C.L.A. Televídeo. Todo mundo já comeu a feijoada, olha como ele ficou aqui, depois da feijoada. Agora é o surrasquinho agora, olha. É a primeira dama dando surrasquinho. Olha, depois da feijoada é isso aqui agora que está saindo para a galera, olha. É o quê? Olha o surrasqueiro aí, é o surrasqueiro. Está top demais, olha. A galera aqui, olha, show de bola, lugar top. Todo mundo de bucho cheio. E aí, estou satisfeito? E aí, está dependendo de falar mais. Olha, galera. Olha que lugar lindo aqui, olha. Gostei. Bande da cerveja. Feijoada. Música ao vivo. Está assim, olha. Top demais. O aniversário do Fentes, terceiro ano. Show de bola. Vai. É. Fui. Aí, Gran Brasil. Bom dia, bom dia. Como eu sempre tenho que esquecer alguma coisa, esqueci a chave do tanque da moto. Do tanque em casa. Olha quem veio trazer, olha. Rodando aí mais de 120 quilômetros para trazer a chave para mim. Meu grande animais. Valeu, isso é irmandade. Tamo junto, galera. Música